Aê, 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 tem jeito não, hein? Só mandei lá o atualizado Na frente de todo mundo Ei, isso é o canal dos clubes do porra Toda vez que ela vem me ver Ela cai com a buceta na pica Buceta, 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 buceta Buceta na pica Toda vez que ela vem me ver Ela cai com a buceta na pica Buceta, 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 buceta Buceta na pica Toda vez que ela vem me ver Ela cai com a buceta na pica É que aqui tem lance Tem maconha que aqui tem doce Tem maconha que aqui tem bala Tem maconha, ela quer fuder, curtir na onda É que aqui tem lance Tem maconha que aqui tem doce Tem maconha que aqui tem bala Tem maconha, ela quer fuder, curtir na onda Ela quer fuder, curtir na onda Ela só dá pros envolvidos Só quer dar pra bandido Toda vez que eu boto nela, ela pede pra casar comigo Ela só dá pros envolvidos, só quer dar pra bandido Toda vez que eu boto nela, ela pede pra casar comigo Toda vez que eu boto nela, ela pede pra casar comigo Toda vez que eu boto nela, ela pede pra casar comigo DJ Ídio Bota no teu site, amigo Estado, que o moleque é bravo Tá ligado? O moleque é bravo Toda vez que ela vem me ver, ela cai cabucetar na pica É que aqui tem lança, tem maconha, é que aqui tem doce Tem maconha que aqui tem bala Tem maconha e ela quer foder, curtir na onda É que aqui tem lance Tem maconha que aqui tem doce Tem maconha que aqui tem bala Tem maconha e ela quer foder, curtir na onda Ela só dá pros envolvidos Só quer dar pra bandido Toda vez que eu boto nela Ela pede pra casar comigo Ela só dá pros envolvidos Só quer dar pra bandido Toda vez que eu boto nela Ela pede pra casar comigo Toda vez que eu boto nela Ela pede pra casar comigo Toda vez que eu boto nela Ela pede pra casar comigo